Acordei agora, 30 mil ligação, um monte de gente preocupada, eu tô mal não gente, mal eu fico se eu estiver longe de quem eu gosto, mal eu fico se eu não tiver como dar comida aos meus, todo dia aí o povo já tá acostumado já, não sei, vocês não se acostumam, eu mesmo já me acostumei, eu vou pedir pro povo daqui de casa se acostumar, é complicado, pra quem gosta da gente ver um monte de coisa sair todo dia, mas normalizar pra quem tá chegando aqui agora, que eu não falo, nem vou citar nome de ninguém, não vou ficar de briga com ninguém na internet, só eu sei quanta coisa eu já passei e eu guardo pra mim, e eu vou, né, hoje, meu pensamento é esse, eu vou continuar preferindo ser assim, guardando as coisas pra mim, guardando as coisas pra mim, isso vai me fazer evoluindo como pessoa, isso vai me fazendo entender que a vida nem sempre é do jeito que a gente acha que é, eu tenho um Deus, eu tenho meus carregadinhos aqui, eu tenho minha família, que não é de sangue, mas que cada um que eu peguei lá atrás pra criar, quando tinha nove, quando tinha oito anos, quando tinha sete anos, quem eu ajudei, quando precisava de mim na cama do hospital, quem, quem, todo mundo aqui, que tá aqui em casa, apareceu por um motivo, todo mundo sabe que a minha família sempre foi minha mãe e meu irmão, mesmo a gente se desentendendo, são eles dois que eu tinha, que eu tenho, é, que hoje é, 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 aparece muita gente querendo ser família, por conta do que aconteceu na minha vida, mas que lá atrás não era como é hoje, todo mundo tinha vergonha de dizer que era minha família, então, eu não ser aceito pra muita gente, do jeito que eu sou, já é normal, porque eu já não era muito aceito lá atrás, então, só vai mudar que hoje Deus me deu uma vida melhor, então eu tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo na minha vida, e eu não vou ficar aqui, poderia que chegar de outro jeito, lacrando, do jeito que, que às vezes até mesmo a gente gostaria de chegar, mas tem coisa que, se a gente não quer pra gente, a gente não faz com o outro, né, se a gente não quer que, que alguém fale mal da gente, ou que, alguém colocar a gente em saia justa, ou que a gente deixar a gente em desconforto, ou com vergonha, a gente também não pode envergonhar, ou deixar o outro no desconforto, ou falar mal do outro, por mais que eu tenha muitas coisas pra falar, muitas coisas em, em mensagem, printem isso, aquilo, ou o que eu passei, experiências que eu passei, não só das coisas que estão acontecendo hoje, mas de outros dias, não, não, não faz sentido com que eu pedi a Deus pra me ter equilíbrio, sabe, se eu não quero que faça comigo, eu também não vou fazer com outra pessoa, e aí, pra quem é meio carregado, já tá acostumado, quem não tá acostumado, se acostuma, que é normal, o que não vai ser normal, vai ser um dia vocês abrirem o Instagram, e ver que eu fiz uma coisa boa, né, que eu fiz uma ação maravilhosa ontem, em vários estados, mesmo não estando em todos os estados, vocês não vão ver não, tá bom? Vocês também não vão ver em página por aí, que eu finalizei a casa da Pamires, que é uma criança evangélica, que tem uma avó linda, maravilhosa, que tá lá em Fortaleza, que eu entreguei a casa dela, mobiliada, que Deus me abençoou, e eu consegui abençoar vidas hoje, vocês também não vão ver que a minha casa abriga muita gente, que cada um veio de um trauma diferente, que veio de uma vida diferente, e que hoje todo mundo quer rotular como se fosse, ah, lá é um absurdo, lá é isso, só estudar o histórico de todo mundo que já, que mora aqui em casa, como era antes, pro que é agora, e eu também não ligo pro que vocês vão falar, porque eu sei o que eu, o que eu mudei na vida de cada um, vocês não vão, as pessoas não vão querer falar, gente, pelo menos de mim eu já sei que não vão, então, quem é meu carregadinho tá aqui, porque gosta de mim, e sabe, sem precisar que as páginas coloquem coisas positivas de mim, porque acompanha meu dia a dia, e isso tá ótimo, e eu sei quem eu sou pra Deus, e isso aí tá mais ótimo ainda. Pai no coração de todo mundo, a mensagem do dia é, não faça com o próximo aquilo que você não quer que faça com você, porque quando faz com você, incomoda, e se incomoda, já sabe como é desconfortável? Não faz com o colega, que o colega tá lá também, na vida, buscando o do colega, buscando seus sonhos e seus ideais, então, só faz aquilo que você realmente suportaria que fizessem com você, e tá tudo ótimo, bom dia pra meus carregados, vou agora, né, escovar minha boca, que ninguém merece, seguir meu dia, que hoje tem, tem coisa pra fazer, né, acordei, não queria acordar agora, mas acordei. Pai no coração de todo mundo, a mensagem do dia é, não faça com o próximo aquilo que você não quer que faça com você, porque quando faz com você, incomoda, e se incomoda, já sabe como é desconfortável? Não faz com o colega, que o colega tá lá também, na vida, buscando o do colega, buscando seus sonhos e seus ideais, então, só faz aquilo que você realmente suportaria que fizessem com você, e tá tudo ótimo, bom dia pra meus carregados, vou agora, né, escovar minha boca, que ninguém merece, seguir meu dia, que hoje tem, tem coisa pra fazer, né, acordei, não queria acordar agora, mas acordei. Eu enrolei, principalmente quando, quem elas querem vão cantar, né, aí elas já, olha a hora como tá se arrumando cedo, se fosse pra arrumar a casa, ninguém acordava assim, né. Mulher, esquece a situação de ter casa, pelo amor de Deus. Acabei de dizer que tá cedo, amor, mesmo, muito cedo. É verdade. Mas pra arrumar a casa, ninguém acordou cedo, porque... Quero ver o bico quando o Bernardo foi embora. Tá bem pertinho. Já sabe, não? O Mandil falou comigo, amor. Que loucura é essa, então? Tem um bico na cintura. Mentira. 45. Que loucura é essa? Que loucura é essa, ou não, é sério? Que loucura é essa o quê? Me mora lá, Camila. Mas agora... Chama ele pra falar isso com você. Falei, ah, Camila, que você vai embora terça. Mas nem tá tudo certo. Eu achei que você já tinha falado. Tá, que o senhor me mandou passar de terça. Não me mandou? Não, mas eu vou tentar desenrolar com ela, terça. O quê? Eu já... Não, o quê? Não, eu só falei o que sua mãe disse hoje. Sério? Piquinho, que não é casada não, é só namorado. Me amou, né? Tô se conhecendo. Não conhecendo não, velho. Mas tá bom, dá pra aproveitar. É tenso, hoje vai ter o quê? Hoje tem show do Gerrinho. Ai, do Gerrinho! Mas a gente vai... Isso, mulher, eu já trocou. Eu tô pôs, já trocou, não? É, eu vou ler, gente. O Gerrinho foi o primeiro, não foi, não? Não, fala a verdade, só fala. Não importa sua preferência agora, no momento, mas fala quem foi o primeiro. Ah, então tá. Não, mas pode ter, bora de novo. Não, mas... Não, eu também. Pera, meu Deus, né? Não, então... Todas são minhas filhas de filha que eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três... Mas aqui você tem que elaborar com ninguém, não. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só que tem seis. E tem outra, sete! Vou ver esse look de hoje. Ó, vou levar hoje. Presta atenção, olha pra mim. Olha pra mim. Se não der trabalho, você não sai comigo, mas nunca. Eu não, 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 não. Juro, juro, prometo, juradinho. Vamos ver, viu? Juradinho. Fiz unha, deixei fazer cabelo. Mesmo aprontando comigo. Mas vai de chapa hoje, né? Mamor, nem de te botar essa merda em mim, que eu não vou usar, não, viu? Vai. Vou, não, amor. Nem me pagar, não. Tem que ter uma moça apresentável do meu lado. Mas eu não vou. Vai, vai. Com a roupa lá. Vai. Vai. E pega a roupinha com a calcinha limpa, porque eu vou acompanhar o banho, viu? Olha, esse lookzinho aqui, ó, belo. De novo ele. O que é que tem? Vai botar ele com o quê? Tem que botar com sutiãs, né? Que não fique igual o biquíni da outra vez. Sem segurar o anjo, gente. O que é isso? Eu quero explicar esse negócio de hoje. Eu já expliquei. A mãe dele disse que até você feira a passagem, ele vai. A gente diz aqui, botava. É o quê? E ele tá vendo se eu vou secadear. Já. Eu vou nem prometer, nem dizer que sim, nem que não. Você vai prometer. Não vou prometer, não. Você tem cirurgia. Sim. Só se a mãe dele disse, ah, pra conversar com ela e voltar rápido, pode ser que eu... Então. Então é isso. Você vai conversar, vai pedir a ela pra ele voltar, entendeu? Vai conversar com ela, vai desenrolar e vai voltar pra casa. É porque eu não tenho psicológico pra conversar com ela ainda. Eu não tenho não. Eu não tenho psicológico ainda pra conversar com a mãe dele não. Não tenho. Aí você vai... A personalidade já dá bom, entendeu? Ela é unir na ela, né? É. Ela é o pai. E eu ficando nessa estola? Você fica, eu não preciso sair, não. Já tá indo pra noite hoje. Que é demais. Vou ver o que eu faço, gente. Você vai, né? Né? Tu vai, né? Tu vai, né? Não, vou aproveitar, não. Vai sim, né? Vamos ver, vamos ver. A mulher... A mulher, eu tô dando orgulho. É porque tem minhas pulseiras que estão lá, da Tiffany, que eu comprei. Vai meu banho, eu ganhei mais. Renata, veja sua roupa. Depois que eu sair de banho, você entra. Tá bom. Vai, né? Eu não vou dizer nada, não. Vai, né? Vai até tomar um banho mais feliz agora. Só a criança falou que vai, tá entendeu? É. Ó, vi lá de novo. Jairinho. Falou pra Daninha. Qual foi, mano? Tô pôde, né, não? Jairinho é quem? Palhaçada. Jairinho é quem? Ó, eu tô ali, ó. Tu é fofoqueiro, gente. Vai, 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 vai. Eu vou tomar banho, vai, gente. Vai, vai, deixa eu... Bom banho, tá bom, mas... Vai, tá bom. Mano, filha. Não tenho mais de psicológico pra ter filho, pra ter filha, não. Não sei mais não o que eu faço, não. Ó, eu não rio. Pedi a mão. Ó, a que ponto eu cheguei. Não. Falar com a mãe do namorado da... Namorado não. Ficando da minha filha. Pra ele vir pra cirurgia dela, porque... Só eu, como mãe, não adianta cuidar da minha filha na cirurgia. Ó, Lindo, aqui, ó. Gosto de um menino, mas parece que ele gosta de mim também. Mas ele não fala comigo. E aí, devo fazer o quê? Você chega nele e pergunta. Oi, tudo bem? Qual é o teu nome? E fica puxando a miséria com ele. Aí pede o número depois, você fica se conversando. E aí, Pedro, o que tu tem a falar sobre isso? O que tu tem a falar sobre isso, é. Sabe o que você faz? Para de falar com ele. Tchau. Mas ela nem fala com ele. Mas ela gosta dele, cara. Sim, para de gostar. Por quê? Porque ele não dá atenção a ela. É que nem eu, a vida é assim mesmo. E ela não dá atenção a ele. Ó, gosto do meu amigo. Só que ele namora. O que eu faço? Aí tu ora pra ele terminar. E aí, Pedro, o que ela faz? Faz isso mesmo, faz isso mesmo. Ó, seu primo é lindo. Como faço pra ter ele pra mim? Aí, mano, é um caso à parte, né? Porque, tipo assim, o pai é disputado demais. Aí, tipo assim, tem que entrar na fila, né, pai? Pra poder chegar a sua vez. Quando chegar a sua vez, você ganha o seu prêmio. Ele, quem tá ali, sabe disso? Aí é com ele. Tem dois afins de mim. O que devo fazer? Amiga, ó, você faz assim. Tipo assim, você faz... Tipo que... Uma disputa e quem ganhar, aí você... Tá bom e pronto. Cara... Não, eu acho que... O que seu coração... É, o que seu coração escolher. Sei lá. O que você gostar mais, né? O que você achar mais engraçado, o que você achar personalidade melhor, você escolhe, né? O que você gostar mais, né? Eu namoro com o menino há um ano e quatro meses, mas às vezes ele me trata muito mal. O que eu faço? Eu acho que ela devia terminar, né? Porque o cara tem que praticar isso. E tu, linda. Eu também acho isso. Eu também acho isso. E ela devia ser besta e terminar. Porque o homem tem que tratar a mulher igual a donzela, princesa, rainha. Já eu acho diferente. Eu acho que os dois deviam conversar pra não tratar mais desse jeito, né, cara? Tudo se resolve na base da conversa. Entendeu? O cara pode fazer, tipo, agir por impulso e se arrepender depois. Não, mas se arrepende não. Eu não se arrependo não. Tem uns moleque aí que tá dando isso mês de mim e da minha amiga. E os dois são ex nossos. O que nós faz? Você fala assim, a fila do amor. É porque tem acreditado. Quem vive de passado é no museu, né? Mas também tem outro detalhe que, né, coisas mal feitas, não. Coisas mais resolvidas sempre voltam. É, coisas mal resolvidas sempre voltam, né? É, fica, pai. O replay é sempre bom na vida do cara. Tá ligado, né? Namoro, mas gosto de outro. E aí? Puta que pariu. Aí você tá numa situação pré-cara aí, viu, minha filha? Boa, eu tenho pena. Vou ter até print o seu perfeito pra mandar pro seu namorado. Seu primo é muito lindo, eu queria ficar com ele. Como eu faço? Observação, moro perto de vocês. Olha, Pedro. Pra achar você, viu? Porque é tantas. Que menino convencido. O arco de perro tá mais alto que ele. Tá mais alto que o nariz dele. Tá maior que o nariz dele. Eu tô vendo minha amiga querendo pegar o menino que eu gosto. Eita, minha filha. Quem divide e multiplica, viu? Pode dividir com ela. Dá certinho, mano. Tô gostando de um menino que considero como irmão que faço. Ó, você considera você não é irmão, então minha filha faça tudo que você puder. É aquele jeito. Você considera, mas não é irmão, filha. É o cachorro. Respirou, o coração bateu. Ó, o menino que eu gosto disse que me ama. Mas, normalmente, a gente tá conversando com outra. Então, ele não ama, né, cara? É, verdade. Então, se você tá conversando com outra, já fila, anda, próximo. Seu primo é muito lindo. Estou apaixonado nele. Manda ele me seguir. E aí, Pedro? Tá tua. Seguir, eu não tenho como não. Por causa que, tipo assim, as outras vão ficar com ciúme. Mas, até agora, né? Dá pra gente ter um relacionamento, assim, escondido, entendeu? Eu vou dar uma analisada aqui na minha agenda. Assim, então...